Bem vindos nerdistas e a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, com New World pra vocês trazendo... Com New World Falei New World? Não, 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 Lost Ark, Lost Ark, Lost Ark Trazendo as especializações de mago, hoje a gente vai falar de Summoner ou Invocadora Essa classe é muito divertida Eu não peguei pra jogar de Summoner porque eu me irrito um pouco com os tempos de cast das skills, mas é muito legal A Summoner, como o nome já diz, a Invocadora, ela baseia todas as suas magias em invocações Nossa, temos um Xerox Homes aqui É uma classe que tem uma mecânica apurada, eu vou mostrar pra vocês Mas basicamente, bolinha de magia de cristal, explosão gloriosa, passaralhos, cavalinhos, plantas venenosas do inferno que ficam jogando raízes e coisas deliciosas O glorioso Pauru, Pauru fica lá, o nosso golenzinho Release to Will, tem aqui o glorioso também, o Fênix que dá várias rajadas aqui com suas asas Tem o Squirtle, que é uma tartaruguinha que você sumona e ela cospe água na frente, dá o seu jato d'água É bem divertido, é um mago padrãozão Cara, Summoner no PVP é uma classe chata, porque ela vai encher a arena com uns 3, 4 pets, vamos dizer assim, uns 3, 4 lacaios que vão ficar correndo atrás de você E brother, é tanta... eu não sei se dá pra desabilitar isso hoje, mas no beta russo era muito chato porque você se guia pelos inimigos por conta da barrinha vermelha de life em cima da cabeça E quando tem Summoner na luta, sobretudo quando tem dois Summoners, tipo assim, você tá fazendo 3x3, tem dois invocadores Aquela putaria de pet e de um monte de barrinha vermelha se mexendo na arena, você não sabe o que você tá batendo É complicadíssimo, beleza? Agora, é o maior alcance de habilidade do jogo, o alcance é literalmente a tela inteira e até um pouco além O dano dela é muito forte, é basicamente, fica longe e explode os personagens de longe Não é muito resistente, assim como os magos não são muito resistentes A mobilidade é pífia, né? Infelizmente, Summoner aí vai ter que confiar no seu dash de 10 segundos pra se manter longe dos oponentes Mas ela tem stun em área, tem alguns recursos pra que, por exemplo, no PVP não colem em você e te explodam na pancadaria, né? O próprio cavalo da pushback, né? Empurra bastante pra longe A explosão da stun tem explosão de gelo, coisas desse tipo Nossa, a área do stun, inclusive, é roubadíssima da Summoner E eu falei que tinha bastante complexidade mecânica por causa do Ultimate deles E eu vou mostrar pra vocês, é muito gostoso essa parte do Summoner, né? Você tá vendo aqui embaixo que você tem vários deuses, né? São cinco opções Com o X você muda a seleção deles e com o Z você chama o Glorioso pra te ajudar na luta O primeiro é o Osh, que é um deus, vamos dizer, da natureza, né? Tá aqui, ó Bum! Pesão de dinossauro na cara Aí a gente acumula de novo os cristalzinhos e a gente vai castando pra você ver Agora a gente vai de Alimage Alimage é o seguinte Passa aqui, ó, você tem que usar o seu target bem E ele passa desse jeito, ó Dragãozinho deixando queimadura no chão Aí a gente acumula de novo, chama mais monstros aqui Pra que a gente chame o Fênix Dependendo do que você estiver fazendo, causando dano na batalha Acumulando os seus cristalzinhos aqui, né? Chamados de Ancient Energy e Orbs, né? Na verdade, Ancient Energy e Elemental Orb Você pode ir invocando os seus Elementais Ancestrais Que a tradução seria mais ou menos essa Então é isso, não tem muito segredo É uma classe que é excelente em todas as opções de endgame que a gente tem Respeitando as suas limitações, né? Então é isso Mago, alcance extremo Dano, extremo Área, bate em área com muita perfeição Vocês puderam ver, né? Pô, tem algumas modificações nessas esquinas Por exemplo, esse cavalo aqui tem modificação dessa habilidade Que saem 3 cavalos Então você pega um cone aqui na frente dela Que é maravilhoso, né? Stun em área Essa área aqui é facilmente 2, 3 vezes essa distância aqui Você consegue stunar em área Pra PVP é muito forte Pra boss de raid é muito legal Respeitando, claro, as limitações A limitação é Não deixe ninguém chegar perto de você Só isso Fica longe, fica safe Bate de longe Que você vai se dar bem E sai invocando todo mundo, né? Tem o Pauru aqui Tem o Squirtle Tem um Golem gigantesco Tem os outros dois aqui O Jaya e Laitias E o Akir São os outros elementais ancestrais Pra você invocar à vontade Conforme vocês quiserem Pra poder ajudar na batalha também Quando o negócio estiver feio Espero que vocês tenham gostado Coloquem aí nos comentários O que vocês acharam da Summoner Deixa o seu like, compartilha E se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live barra Jogue como um ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente E se inscreva no canal ề-se A CIDADE NO BRASIL